Adriana! Se aquela mulher olha pra uma celulite, ela vai falar assim O que é isso? Peito dela pro céu, assim, a bunda flutuante Ela é cheia de colágeno, elastina Adriana! Eu tô ficando desesperada Já disse pra você não fazer isso comigo Então para de bancar maluco, assim, aumenta! Coisa feia! Não! Não, não chora não! Não faz isso, meu amor!